A gangue literatura bradoquiana universal apresenta O Matador e Noiadas, série A Maior Feira ao Alivio do Mundo Cai a tarde e a fissura aperta, saudade do gosto adocucado Um estranho, divido com a noiada, embaixo da pós, mais uma pedra Fogo na pepita, não se paga com a vida, baixa a calcinha e coloca as narinas Entre os lábios vaginais, uma fissura desgraçada Pegou o pescoço fino da noiada e apertou, o mesmo estalou A manucela foi ao chão, aqui jaz Por um carro seco foi tirado, eu jurei e foi encontrado por um mago da jovem atrofiada Era a primeira vítima do Matador e de Noiadas Sujas e ilundas são suas genitárias Ladronas, mortas, vivas, mendigas, malgabigas Escava da pedra que faz fumaça Aqui a pedra custa 10, batalha dos dois mil reais Entrando foguíro, fumaça no sistema, nervoso central O tempo inteiro, são segundos o efeito Bate o remorso, dói o coração e tudo que tinha Aquela fulana nem mais almoçava, seu prato era lá Deu a liga por sua vez, saiu pra roubar Seguiu pra comprar ou pra afirmar os pedestres Ela se aproxima, aborda, oferece a pedra Diz que pode dividir com uma pepita Depois se farta, mata, dá risada e sai por aí De aula lavada, acaba de estangular mais uma noiada Tá afim de dividir uma pedra comigo? Diz o homem Eu arrumo a lata Sugere eufórica a noiada Debaixo da ponte? Pergunta o homem Depois fazemos sexo aos montes A pedra entra em combustão A mesma brilha Depois de fumar, o homem broxa E a mulher torna-se frígida Só internando contra a vontade A família tem que fazer sua parte Depois que a pedra acaba Vou te matar A noiadinha tão ansiosa pra fumar Peide a rota Só de ver a pepita queimar A pedra se desintegra É a última tragada A jovem noiadinha morreu Estrangulada Algum tempo atrás De tão afoita Nem deu bola Para aquele ambiente Aquela ameaça Depois da ponte Já é uma noiada Quando eu quiser Saiu dessa vida Diz a jovem noiadinha Recentemente Por pão Carnudo Entrou Pelo mesclado Pedra e fumo Agora noiadinha Bastante Feito gente grande Embaixo da ponte Lama e fezes O seu baixo ventre fede O corpo emagrece Ligeiro Sem pedra e sem dinheiro Ela faz chupeta nos boqueiros Tudo pela pepita Só faz sexo anal Pois ninguém mais se arrisca Na vagina A dama da pedra queimada Aqui já é mais uma noiada Estrangulada Coloca o terror na área De quem detém a pedra da morte Vem o convite Depois da pedra Quando acabar a morte Infelizes dessas noiadas Já não resta mais nada Todas infectadas Carimbadas Um feito Uma armadilha Uma cilada Para capturar Um matador de noiadas Figura estranha Calças largas Camisa GG Um boneco palhenta Sobre o rosto Fazendo sombra Para esconder Dava para perceber Não tinha marca de barba Lá no mesmo local Meses de intervalo Entre uma morte e outra Mais um caso de assassinato Um após o outro As autores lá Despercebem Que estão lidando Com o assassino em série Vem acusando Pânico Entre os drogados A morte divide sua pedra Aqui no parque 18 de maio A inteligência A mão emboscada Já são quase 18 horas E a tarde se esvai A jovem viciada Perambulando Despreocupada Quando do nada é abordada Uma figura estranha Nem parece homem Tudo meio bizarro Voz nem crossa Tão pouco fina Canta para fumar Mais uma noiada No parque 18 de maio Ei Vamos parar pra baixo da ponte? Eu divido minha pepita contigo A noiadinha Até se esquece Do monitoramento Menos a polícia Seus olhos negros brilham Tudo viciado Vigiado A inteligência é a paisana A pedra inflama Quando acaba A pedra você vai morrer Nesta hora O fósforo vai ao chão A jovem de músculo Atrofiado Começa a tremer Me pede Pelo amor de Deus Até perdão Pelo que? Entra em crise Diz que não vai mais fumar O isqueiro insiste Em não funcionar Vai ao chão O palito O palito apanhar E ao mesmo tempo Coloca fogo na pepita A mesma começa a estalar Cada palo é uma tragada No fim A voz da garota Não quis devolver a lata Não tem problema Enquanto a noia Vigia em sua vítula De que melhorando Irá estrangulá-la A cotação dispara A pedra tem gosto de borracha A pepita se desintegrou Voou no fim No pescoço da noiada O corpo de tão magro Diz o ditado sumiu Mão na cabeça A casa caiu Gritou o policial Disfarçando de bendigo Estava para o que der e vier Ficou por ali parado Sem reagir A polícia com arma e punho Aproximou-se Ordenou que tirasse o boné Ela retirou Os longos cabelos A denunciaram Na verdade era uma mulher A morte carrega Uma genitália E divide sua pedra Com mais Com os mais necessitados Mais um dia de sol No parque 18 de maio O fiscal 77 O Bruno